Quando a família se reúne aos domingos Vemos amigos para ver o futebol E as mulheres na cozinha confeitando o tiragosto Com linguiça e a caliça tá no ar E esse pó da argamassa que sobrou Da construção daquela usina nuclear Chegou aqui e fez um zum 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 danado Deixou o nego alergado e a televisão mostrou Pra família o futebol Pra família o futebol E dança pai, dança mãe, dança tia E dança toda a família da igreja ao futebol E dança pai, dança mãe, dança tia E dança toda a família da igreja ao futebol Quando a família se reúne aos domingos Vemos amigos para ver o futebol E as mulheres na cozinha confeitando o tiragosto Com linguiça e a caliça tá no ar E esse pó da argamassa que sobrou Da construção da construção daquela usina nuclear Chegou aqui e fez um zum 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 danado Deixou o nego alergado e a televisão mostrou Pra família o futebol E dança pai, dança mãe, dança tia E dança toda a família da igreja ao futebol Dança pai, dança pai, dança mãe, dança tia E dança toda a família da igreja ao futebol E dança mãe, dança mãe, dança mãe, dança mãe E dança mãe, dança pai, dança mãe Obrigado.